Boa tarde gente, chegando aqui mais uma vez Hoje para mostrar para vocês uma bela cidade aqui pertinho de descer apenas 30 quilômetros Acabei de chegar aqui na cidade de Jussara, Bahia Para mostrar para vocês essa bela cidade, vim trazer um cliente aqui pertinho Vou mostrar para vocês essa linda cidade de Jussara aqui na Bahia Cidade próxima a irercer Vamos comigo até o final desse vídeo Para vocês ficarem conhecendo mais uma cidade linda e maravilhosa aqui na Bahia Sempre acompanhada a minha Titã 160 Para levar até vocês que me acompanham e aqueles que ainda vão chegar As novidades aqui da Bahia, da nossa cidade, do nosso povoado e da nossa região Vamos comigo aí Ligado em mais um vídeo da bela cidade de Jussara, Bahia Cidade de Jussara Entrada muito linda Tinha um tempinho que eu não vinha a essa cidade E hoje vim trazer aqui no povoado, pertinho aqui de Jussara O povoado de Jussara E aproveitei, vim até aqui a Jussara Para levar até vocês mais esse belo vídeo Pessoas aí que são aqui da região de Jussara Da cidade de Jussara Vão poder prestigiar junto comigo Essa bela cidade Muito bem cuidada Pelo poder público Aqui estou aqui na entrada Chegando ao centro Desta bela cidade Jussara, Bahia Aqui em Jussara, no centro de Jussara Tem um belo lago Vou ver se dá para chegar até esse lago Muito top Aqui no centro de Jussara As pracinhas tudo Bem organizadas Essa pracinha aqui Tem um belo coreto Um lugarzinho ali Para você tomar sua cervejinha gelada Tomar sua refrigerante Tem um belo quioste Aqui na pracinha Cidade aí Toda calçada Muito top mesmo Muitos comércios aqui Na ativa Estou chegando aqui Em um posto de gasolina E é isso aí Estou chegando aqui no lago Mostro lá para vocês Esse belo lago Aqui Na cidade de Jussara Vou dar uma paradinha aqui Porque vocês que não conhecem Tem que ficar conhecendo Ali tem mais um posto de gasolina Posto 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 Chapada Posto Chapada Está dando uma letra Olha gente Que beleza aqui No centro de Jussara Belo lago Muito top mesmo O lago aí Com as extensas chuvas Aqui na nossa região Também transbordou Hoje está em um nível Tranquilo Mas simplesmente Show Muito bonito mesmo Belo pé de árvore aqui Com belas flores E a minha brancona Sempre aqui do meu lado Vamos dar um pulinho Ali do outro lado E vamos Ficar conhecendo Mais um pouquinho Aqui da cidade de Jussara Pracinha aqui Muito top Belo pé de asas Galerinha aí Aproveitando Vendo se pesca Algum peixe Ali tem uma empresa Dos colegas Bototaxista Cidade de Jussara Bastante Desenvolvida Viu Gostei aqui Já de ter visto Aqui essas árvores Tudo bem Poldada Suporra Que a cidade de Jussara É muito bem cuidado Muito bem Comércio aqui Muito forte Praça muito Muito bonita Estou gostando de ver Tempinho que eu não vim aqui Na cidade de Jussara Gostei de ter retornado Aqui E presenciando aqui Que a cidade está Show Retornar aqui Mais uma vez Resumindo aqui As principais ruas aqui Da cidade de Jussara Pra vocês Cidade está top Estou vendo ali O Banco do Brasil A loja de empresários Lá de D.C. Irmãos Rosa Sempre presente Aqui em algumas cidades Da nossa região Aqui a casa lotérica Aqui Fila grande Aí o pessoal Tirar o auxílio Não é nem auxílio Agora é o Auxílio Brasil A fila é grande Aí Obrigado irmão Tanto em IDC Como em qualquer cidade As filas aí da caixa Casa lotérica São enormes É o novo auxílio Brasil Aí né É isso aí Auxílio Brasil 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 Obrigado.